Boa noite, meu nome é Silvana, sou estudante do quinto período de serviço social e além de estudante, também sou contratada daqui da UERJ e estou ainda sem receber meu pagamento e não estou indo trabalhar devido a isso estou sofrendo pressão da boa clínica, se eu não ir trabalhar vou ser mandada embora e quero agradecer a todos vocês pela força e principalmente Marcela e Alexandre com toda a força que vocês estão me dando para continuar a faculdade, para levar adiante apesar de todos os obstáculos que são pós para a gente, nós que somos mães então é isso, gente, força, vamos lutar e eu conto com a ajuda de vocês nessa batalha, tá bom? Obrigada Boa noite, boa noite, boa noite Boa noite